O que é o que é o que é o que é o que é? Dança, a dança da mãozinha, e no final vai dar uma gotadinha. Dança, a dança da mãozinha, e no final vai dar uma gotadinha. Vale pro lado, vale pro lado, preparem o beijão, que a dança vai começar. Vale pro lado, preparem o beijão, que a dança vai começar. Abriu e puxou, né? Ei, não é nem? Pegou vocês Estou pegando vocês Estou filmando, né? Estou filmando 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 Estou filmando